Gosto mais de falar do Refino Teixeira, que era mais conhecido nos nossos meios. É realmente sempre uma honra porque Refino Teixeira foi o último presidente de Câmara do Antigo Regime no meu Conselho e eu acho que Refino Teixeira foi o presidente que mais soube interpretar a democracia em Portugal. Ele saiu do Antigo Regime e esteve sempre disposto a colaborar com os novos presidentes que estiveram na Câmara Municipal de Machico. Estava sempre disponível para aconselhar, estava sempre disponível para ajudar, sem guardar nenhum rancor por aquilo que tinha se passado no passado. Por isso mesmo, Refino Teixeira era um homem de causas, um homem de Machico e nós, Partido Socialista, estamos de acordo com este voto de louvor e acho que devia haver muitos Refinos Teixeira aqui nesta terra para interpretar também a democracia que hoje vivemos na Madeira e em Portugal. Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, realmente este diploma é um bom diploma, é um diploma que vai buscar as normas da União Europeia e que nos traz alguma segurança na área alimentar. É um diploma que o Partido Socialista vai aprovar, eu acho que será aprovado por unanimidade, mas também não quero deixar aqui passarem, claro, as situações que nós temos em mente na situação do preço, do custo dos transportes. Eu acho que é uma ideia errada se falar que os transportes vêm dificultar os agricultores da Madeira porque parece que só importam também, se os agricultores da Madeira tiverem mais apoio do Governo Regional, também poderão ser capazes de exportar esses produtos. E, portanto, é uma ideia errada que se coloca aqui em relação ao transporte aéreo que foi prometido e o Sr. Secretário está isente dessa culpa, que não prometeu nada, por isso pode sair daquela banda vermelha que aparece hoje no Diário de Notícias, mas para dizer que fizeram uma promessa aos agricultores que havia o transporte aéreo para o escoamento de muitos produtos que havia na nossa terra e há, hoje são confrontados por o preço de transporte que sabemos que é elevado aqui na nossa terra e por isso mesmo é que temos que ter opções e opções políticas não é dizer que nós não podemos ser competitivos como os outros. Podemos ter, e temos vários exemplos aqui na Madeira, de empresários que são competitivos lá fora e, portanto, de ovos e amuletos leva também muita coisa e não é por aí que se vai falar. A questão da agricultura é um debate muito mais amplo, é dos ovos, é das anonas, é da banana e, portanto, o Sr. Deputado pode estar aí a falar em ovos, e eu já falei nos ovos, que é uma boa aposta, mas quer dizer que, em relação ao que o Sr. Secretário falou sobre os custos, eu acho que o Governo Regional tem que dar mais apoio aos nossos agricultores. Sou do tempo que ouvia o PSD dizer que ter muita gente na agricultura era um sinal de pobreza da nossa região. Hoje vejo o PSD dizer ao contrário. Hoje, má gente na agricultura é um sinal de vitalidade da nossa região. Rapaz, de cada tempo que se passa, parece que vai mudando a moda e eu acho que é tempo também de se pensar a forma como apoiar os agricultores, porque o Sr. Secretário sabe perfeitamente que há muitos apoios aos agricultores que eu acho que estão caducos, que não devem ser feitos, e optar por mais apoios aos agricultores daqueles que têm a iniciativa própria e que produzem e não dar subsídio à questão das muralhas e da realização dos poios, onde às vezes não é, não é, recebe o subsídio e não há nenhum melhoramento naquelas muralhas que estão nos poios, que estão de pedra. É bom e muito bonito para a Madeira, mas todos os anos receber apoios sem se mexer, eu acho que não vale a pena andarmos a gastar esse dinheiro sem necessidade. Muito obrigado. Obrigado.